A ideia hoje é falar dos senhores, mas mostrar também que todas essas restrições que as pessoas falam do full frame, do APS-C, eles meio que caíram por terra já. Eu trouxe até algumas coisas aqui que foram feitas com sensores APS-C, JPEG médio, para saber que é viável fazer, é possível fazer, e que tem muita gente falando e não fazendo. Deixa eu só ver aqui. Então, a ideia é que a gente possa debater aqui rapidamente. Eu já vou fazer a... Compartilhar aqui a coisa. Essa aula vai ficar gravada para os alunos e para os membros lá do canal, então, quem é membro do canal pode assistir depois também, com calma. Então, bora lá. Eu não sei porque no YouTube não aparece o bate-papo, mas tudo bem. Então, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo me ouvindo, né? Deixa eu puxar aqui. A gente parou aqui ontem. A gente estava falando das teleobjetivas, que era difícil de você, num mundo onde você ampliava e fechava, ampliava e voltava com as imagens, não deveria ter essa parte de você achar que tudo achata plano ou distorce e tal. E falei que hoje a gente ia começar pelo sensor de imagem, que é uma das partes mais... É onde está acontecendo a maior evolução hoje dentro, talvez nas lentes daqui a pouquinho, com metalentes, nanolentes também, que promete revolucionar, mas também por conta do celular, que eu não sei onde é que ele está. Está aqui. Do celular. Você tem a Leica Q3, tem alguns fabricantes de câmeras também seguindo um caminho um pouquinho diferente. Uma coisa que é importante notar, no final eu respondo as perguntas todas aqui, mas uma coisa que é importante notar, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, só um pouquinho rapidinho. Uma coisa que é importante notar é que a fotografia digital, da forma como a gente conhece agora, ela não é muito recente, ela já é bem antiga. Em 1957, você já tem uma foto famosa até, o Russell Kirsch, ele consegue fazer a primeira imagem digitalizada, se não me engano, acho que é o filho dele. Em 1957, você já tem a primeira imagem digitalizada, você já vê que a definição é muito grossa, a gente vai falar sobre isso daí. Mas, ao mesmo tempo, o Codacromo está sendo lançado em 1935. Então, eles estão andando ali meio... O Codacromo era um filme colorido, muito famoso na época, parou de ser, fala Joaquim, parou de ser fabricado recentemente até, mas foi um filme que fez história, tem música sobre ele e tal, era um filme excelente. Mas você vê que 20 anos depois que o filme colorido surge, esse Codacromo surge, você já tem os primeiros treinamentos ali, as primeiras tentativas ali de você fazer uma imagem digital. Então, não é alguma coisa nova, daqui a pouquinho você vai ter 100 anos aí desse desenvolvimento. a gente vai ver também que o cinema já incorpora a cor muito rapidamente também, e o Vento Levou, é o primeiro filme colorido, é o primeiro filme colorido em 1939. Espera aí rapidinho. É o primeiro filme colorido, então você vê que o filme colorido de fotografia e de... O filme colorido de fotografia de cinema e a imagem digital ali, ela já começa a surgir. Fala Larissa, tudo bom? Seja bem-vinda. Hoje à noite, amanhã de manhã, a gente vai estar colocando a aula de ontem e a aula de hoje, mas todas as aulas já estão lá na plataforma. Eu até estou pensando aqui numa coisa, talvez eu faça uma aula rápida agora, e amanhã é feriado, a gente dá uma sossegada, e na sexta a gente fala sobre os formatos de arquivo. Eu vou dar um panorama aqui rápido, mas na sexta talvez eu fale com o Galvão. Eu pensei nisso aqui agora, porque aí ele já começa a falar também de Photoshop, Lightroom e tal, para dar uma... Deixa eu pensar aqui, a partir da próxima semana, a gente já entra na... Vai ter uma aula de composição ainda, mas na próxima semana a gente já entra com a parte do Galvão de edição de imagens. Ele já cai direto na inteligência artificial, para a gente não ter que passar pelo processo chato lá do Photoshop e do Lightroom. Eu também vou criticar um pouco o Photoshop e o Lightroom, mostrando algumas coisas que estão aqui do lado, porque assim, tá? A Larissa, a única coisa não, tá? A gente começou agora, estava enrolado aqui com as ferramentas. Eu estava falando aqui, só para... A Larissa está começando agora na fotografia, eu falei que a gente vai falar sobre sensores de imagem, e que em 1957 você já tem a primeira tentativa ali de fazer uma foto, uma foto super famosa, marcou a época do... Acho que é o filho dele, se não me engano, onde o Russell Turcher já consegue criar essa primeira imagem digital, preto e branco ainda. Você já vê que a definição dessa imagem é muito grossa, são pontões enormes. E eu estou... Como eu fiz uma analogia, que em 1935 surge o Coda Chrome ali, que é um filme colorido que fez história durante bastante tempo, e que o cinema também... Mesma coisa, em 1935, 1939, o cinema já está decolando e usando. O Vento Levou, é o primeiro filme colorido da história, ele já está colorido, já está com as cores bem definidas, e você vê que tem aí 1826, 1839, 100 anos, 90 anos de evolução das películas, da criação da cor, da manutenção disso tudo, já tem uma indústria completamente estável, já pujante, lucrativa, pujante, lucrativa, já tem um mercado aí funcionando. E, paralelamente a isso, primeiro filme colorido... Não é um filme comercial colorido, mas a primeira tentativa ali, colorida, em 1922, o Vento Levou marca a história sendo o primeiro oficial mesmo ali. E olha que engraçado, 75, eu tinha 4 anos de idade, o Steven Sasson, com 24 anos, ele cria uma máquina digital, é um trambolho gigantesco, não é o tamanho da câmera, nada a ver ainda com um cassete, tem muita gente aí que nem vai saber o que é uma fita cassete, mas essa paradinha que está do lado aqui, ele está segurando a máquina, tem um negocinho aqui do lado, é uma fita cassete, quem teve a NSX aí na época, o Atari, o primeiro videogame com fita cassete, você guardava as informações ali na fita cassete. É um trambolho, ela tem 0,01 megapixel e pesava a bagatela de 8 quilos. 1975. E você começa a ter... É um engenheiro da Kodak, ele apresenta isso para a Kodak, e a Kodak faz uma frase, fala uma frase fatídica, ninguém jamais gostaria de ver suas fotos em um aparelho de televisão, porque você conectava em um aparelho para ver as fotos ali. E a Kodak, isso não tem nada a ver, a Kodak, no auge, 100 anos de filme, o George Eastman, lá em 1888, já estava lançando, a gente comentou, daquela brownezinha pequenininha, você mandava a câmera e voltava os filmes, a fotografia bombando, os caras bilionários, e a Kodak, fotografia digital, que absurdo e tal, e tempos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, ela fale, porque não segurou a onda da fotografia digital, que nasceu internamente na sua sede. O Stephen Sasson, se você quiser falar com ele, ele está vivo ainda, vai estar no perfil no Facebook, parece ser um cara muito legal, eu já troquei uma ideia rápida com ele, e na mesma época, em 1975, por isso que a gente fala, o padrão Bayer, de sensor, o sensor Bayer e tal, esse carinha aqui, o Bryce Edward Bayer, ele cria o filtro, a gente já vai falar sobre isso daqui, o filtro que reproduz essa possibilidade de você enxergar cores no sensor digital. O sensor digital mesmo, ele vê preto e branco, na verdade, ele vê picos de energia, picos de intensidade de luz, essa placa preta que tem aí embaixo, em cima dessa, tanto que quando você vê a Leica Monochrome, a Q3 Monochrome, que é da Leica também, eles tiram esse sensor Bayer, então você só fica o sensor puro ali mesmo, a imagem fica melhor, mas ela só fica preto e branco, você não consegue nem colocar a cor depois, claro, no pós-processamento sim, mas capturar essas cores ali não. Então, esse filtro é que vai garantir a informação de cor no nosso sensor fotográfico. O sensor fotográfico, ele faz uma, não é exatamente uma analogia, mas ele tem uma, ele chuca ali, bebe da fonte do filme fotográfico, que você tinha o filme transparente ali, o suporte plástico, e em cima daquele suporte você tinha camadas de uma emulsão sensível ao vermelho, sensível ao verde e sensível ao azul. Quando os raios luminosos passavam por essas camadas, eles iam interagindo ali, havia a reação química ali, e você, como você olhava a imagem de cima, você via a imagem toda montada como se fossem exatamente camadas. Quem trabalha com Photoshop vai lembrar que você tem camadas de manipulação, mas quando você vê a imagem, essas camadas estão todas montadas, você chapa, você compacta as imagens. O filme, a ideia veio daí, e você tem finalmente esse sensor que você vai ter vários fotodiodos ali, vários pontinhos sensíveis à luz que vão medir essas intensidades, essas intensidades de luz, e é colocado esse filtro Bayer. todo mundo usa isso, menos a Fuji, a Fuji usa um X-Trans, é um sensor Bayer diferente, uma proporção diferente ali do lado. Isso é, depois a gente pode falar, mas é uma tecnologia, é muito específica, não precisa, não vai perder nada por não saber quem é o X-Trans ou não. Então, em cima de cada foto diodozinho ali vem essas lentezinhas coloridas. E ela, além da informação de intensidade, ela também impacta a informação de cor. Você vê aí que tem uma quantidade de verde muito maior do que o padrão normal. Normalmente, você tem verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, 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 todo o sensor, e depois azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde. O olho humano, naturalmente, vê muito mais verde do que vermelhos e azuis. O padrão RGB, red, green, blue. Não saberia explicar por que isso, mas acho que a tendência para se adaptar mais à natureza, ao verde da mata, talvez alguma coisa assim. Não sei explicar qual foi a evolução, por que motivos evolutivos o homem reagiu mais ao verde do que ao padrão azul ou vermelho? Seria uma boa pergunta para a gente ver mais tarde. Então, você tem esse sensor, dentro desse sensor você vai ter vários desses fotodiodos, em cima desses fotodiodos essas microlentes coloridas que vão garantir a leitura da intensidade luminosa. E quanto mais esses fotodiodos eu coloco, mais eu consigo detalhar a minha imagem. Você vai ter os pixels que são essas aí. Na verdade, são as informações desses fotodiodos, mas hoje todo mundo acredita que o pixel é esse fotodiodo ali. Vamos tentar manter essa analogia. Então, quanto mais pixel eu coloco na minha imagem, mais eu consigo fazer com que ela fique definida. Essa quantidade de pixels marca a definição da imagem. você vai ver aquela primeira máquina que o Steve Savon fez lá, tinha 0,01 megapixels. Por isso que você vê aquela quantidade absurda de pontos enormes definindo a imagem do filho dele. Esses fotodiodos ainda eram bastante grandes, você não conseguia ter uma definição tão perfeita assim. tem aqui uma pegadinha porque eu falo mas não vai mudar, mas é só para vocês entenderem. A quantidade de pixels no sensor ela vai marcar essa definição da imagem. Com quantos pontos eu consegui definir a minha imagem? A gente vê muito aí no mercado que está com uma resolução de 24 megapixels, de 36 megapixels e tal, mas na verdade a resolução é um termo de equipamentos de saída. Monitores, televisões e tal tem uma resolução. É quantos pixels, é quantos pontos ela consegue mostrar naquela tela dali. Então tem que tomar um cuidado porque muitas vezes você quer falar de definição da imagem quando você está falando de resolução da imagem. Mas isso virou uma confusão no mercado vai ser meio pernóstico você falar minha câmera tem 24 megapixels de definição e todo mundo falando de... de resolução. Então aqui é o exemplo que eu falei se esses pontos ficam muito grandes que nem máquina jato de tinta impressora jato de tinta se você imprime com pontinhos muito pequenos fica uma imagem perfeita se você imprime com pontos muito grandes gotas muito grandes de tinta você vai ver aquelas pontonas ali de definição. E a gente vai ter dentro de... tanto de monitor quanto de impressão você vai ter o dots per inch que é quantos pontos você consegue definir por polegada. Você vê que cada vez mais a gente está aumentando e a imagem fica cada vez mais definida e você consegue ter esse grau de definição porque dentro... deixa eu ver se eu vou falar isso aqui... Ok. Essa foto aqui foi feita com uma D800 se eu não me engano essa daqui é uma D800 os engenheiros da Nikon conseguiram colocar 36 megapixels 36 milhões de pixels no sensorzinho lá o 24 por 36 que é o tamanho do filme normal ele reproduz o tamanho do filme normal porque você já tinha uma indústria acostumada a usar aquele 24 por 36 nesse retângulozinho de 24 milímetros por 36 24 milímetros 24 milímetros por 36 milímetros os engenheiros da Nikon nesse caso daqui da D800 conseguiram colocar 7.360 fotos de odas por 4.912 se você multiplica uma coisa com a outra você vai ter 35,9 milhões de pixels arredondando 36 megapixels ou seja quando você clica a imagem em RAW principalmente essa imagem vai ser toda capturada pelas informações cada foto de olho desse capturou e vai jogar diretamente para o cartão de memória então fica uma imagem muito cheia de informação você consegue ir profundamente ali nos pixels e ela fica uma imagem muito definida qual é a grande diferença qual é a grande diferença de uma máquina de 80 megapixels 100 megapixels para uma de 24 megapixels se a gente pegar uma foto 10 por 15 de uma 24 megapixels e uma de 100 megapixels você não vai notar tanta diferença assim mas o problema é que uma uma foto de 100 megapixels eu consigo fazer uma ampliação muito grande porque leva um tempo até você começar a perder definição você tem muito ponto ali definindo então normalmente essas câmeras de alto megapixel de alta pixelagem elas são usadas por fotógrafos que buscam fazer grandes impressões mas quando eu falo grandes impressões são grandes impressões eu trouxe algumas aqui para vocês verem não grandes impressões trouxe algumas impressões para vocês verem então hoje no mercado você tem câmeras pensadas para cada nicho de fotografia você tem câmeras pensadas para cada nicho de fotografia eu fotografo com uma de 24 megapixels que é a Z5 e tinha uma de 24 megapixels também que era a D750 eu não vejo tanta necessidade de ter ainda mais agora com inteligência artificial de ter um sensor absurdamente mais mais cheio de megapixel porque eu consigo fazer tudo que eu quero tanto de impressão quanto de divulgação no mídia social com um sensor desse tamanho acho até que é um sensor muito estável já foi usado bastante vezes então está bem rodadinho ali está bem azeitado peraí rapidinho então e também um sensor de 48 megapixels 50 megapixels 60 megapixels vai gerar arquivos também gigantescos que vão demandar uma máquina completamente diferente também muito mais forte muito mais pesada muito mais versátil e muito mais cara também então ir para uma câmera de alta pixelagem demanda um arsenal de acessórios também muito capaz e muito HDs externos e tal então eu tenho optado cada vez mais como eu estou trabalhando com mídia social e impressões médias vamos dizer assim dois metros no máximo de lado uma máquina de 24 megapixels me serve sem o menor problema por exemplo o Roberto como descobriu a carga ele fotografa joia ele vende joia pela internet pelo facebook pelo facebook pelo instagram são fotinhos desse tamanho ele não precisa ter uma de 48 megapixels porque a definição vai ficar muito baixinha ali você vai estar comprando um aparelho absurdo para fazer uma imagem muito pequenininha então uma câmera menorzinha de 12 20 megapixels 6 megapixels conseguiria tranquilamente fazer essas fotos com 6 megapixels eu já fiz página dupla da cart até com menos que isso página dupla da revista da cart já fizemos outdoor é fácil de fazer mas pôster grande livros eu trouxe alguns aqui para você ver então quando a gente fala tem uma 24 megapixels uma 18 megapixels uma 60 megapixels 45 megapixels significa que a gente tem um tanto de como nesse caso aqui 7 mil 7 mil 500 fotos diodos por 4 mil por 5 mil no comprimento se você fazer a multiplicação você tem esses 36 megapixels é muito importante você ter alto megapixel depende do trabalho que você quer no meu trabalho é muito tranquilo eu estou ficando cada vez mais com os celulares que alguns tem bastante megapixels mas os sensores são pequenos e estão funcionando com tranquilidade parte dessa teoria aqui aquilo que eu falei na aula anterior a gente ainda ensina fotografia como se estivesse em 1970 mas a tecnologia avançou tanto que algumas alguns problemas que realmente existiam estão caindo por terra e você pode usar o teu computador algumas inteligências artificiais e tal para vencer essa esses pequenos problemas então não é um problema literalmente é apenas um não tem um tipo de facilidade ali para você uma outra coisa que é muito importante falar também é o fator de corte isso quem pegou a migração do filme para o digital já tinha esse fator de corte já estava começando a lidar com esse fator de corte acho que vocês todos já ouviram falar o sensor APS-C o sensor cropado o sensor full frame e tal da onde vem esse APS-C? quem é aí das antigas está com 50 50 anos 45 anos e tal deve ter pego lá na época da fotografia quando o filme ainda estava reinando houve uma pequena revoluçãozinha foi a última revolução que o filme teve que era uma câmera menor mais barata menor as lentes menores mais baratas o próprio cartucho o próprio cartucho ele era diferente ele era decodificado e tal e você enfiava o cartucho ele rebobinava automaticamente tinha uma série de vantagens e aí batizaram esse filme como Advanced Photo System era um sistema mais avançado com uma série de automações dentro do cartucho de filme e essas próprias máquinas também já tinham uma sequência de automações ela lia o cartucho do filme já fazia a automação da exposição era uma tecnologia natimorta na verdade porque anos depois veio a fotografia digital e o padrão APS-C de filme meio que morreu não foi à frente porque o sistema inteiro de filme estava caindo esse nome APS-C ele ficou para indicar sensores que eram menores do que o sensor full frame para que as pessoas pudessem comprar ter mais acesso isso aí em 1990 vamos colocar estou lembrando de cabeça daqui em 1990 a fotografia estava bombando todo mundo fotografava todo mundo tinha uma câmera fotográfica e a ideia é que você tivesse uma câmera fotográfica pequenininha como um celular mais ou menos que pudesse ser carregada na bolsa numa pochete numa coisa então as câmeras eram propositalmente pequenas era para você viajar por que o celular fazia uma foto da filha fazia uma foto daqui fotos bobinhas que não demandavam uma qualidade absurda esse sensor ele foi batizado também no sensor esse filme ele serviu também para batizar o sensor cropado o que aconteceu eu peguei isso daqui antigamente hoje seria um pouco diferente mas antigamente o corpo da câmera era exatamente igual ao corpo de uma câmera de filme o que mudava ali era o miolo tinha um miolo digital ali no meio mas o corpo da câmera mantinha mais ou menos as mesmas características você não tinha mais o avanço do filme mas era muito próximo você olhava assim para uma câmera e falava tudo bem a ideia é muito parecida com a câmera de filme os mesmos conceitos os mesmos botões só o sensor que era diferente só o sensor era ótimo o sensor era diferente e uma câmera de sensor full frame naquela época era caríssima nem era vendida você não encontrava naquela comprava uma full frame uma D1 full frame você não tinha porque era inviável economicamente você produzir uma câmera daquela eu lembro que a gente comprou a D1 a Globo lá comprou comprou umas 4 D1 lá na época e era uma baba era 50 mil reais a câmera só grandes empresas de jornalismo que fizeram a migração mais rápida e os fotógrafos foram fazendo aos poucos então para baratear o acesso a essas câmeras e criar um mercado pujante de câmeras digitais para abandonar o padrão filme exatamente o que está acontecendo agora com o padrão DSLR e mirrorless eles começaram a produzir câmeras de fotografia câmeras DSLR com sensorzinho cropado para que houvesse uma explosão de consumo e desse fôlego para eles desenvolverem sensores cada vez mais potentes e cada vez mais baratos então quando a digital surgiu todas as câmeras a top de linha até a mais vagabundinha eram sensores APS-C sensores quebradinhos cortadinhos que arredondando aqui na maioria das vezes vai roubar 50% da área do sensor então é o que você vê aí nessa comparação o full frame é esse retângulo vermelho e o APS-C é 50% menor está ali dentro desse sensor então as próprias lentes que já existiam não haviam ainda não tinham sido lançadas lentes APS-C as próprias lentes elas projetavam uma imagem um círculo de imagem lá dentro do sensor ontem a gente falou sobre isso das objetivas elas projetavam uma imagem que era muito maior do que o tamanho do sensor porque elas projetavam uma imagem para um sensor que era muito maior era o dobro de tamanho então o que acontecia é que como o sensor diminuiu ele começou a ver uma parte da imagem só a gente tem essa comparação aí do lado você vê que o sensor o sensor crop que está em cima ele vê como se eu estivesse usando uma teleobjetiva como se eu tivesse dado um passozinho dado um zoomzinho na minha objetiva porque se antes eu estava com uma imagem desse tamanho agora ele está vendo uma imagem desse tamanho então ele só pega esse miolo então houve uma confusão muito grande porque quem tinha uma 24 milímetros começou a ver um ângulo de visão de uma 35 milímetros se o fator de corte é de 50% você multiplica a distância focal se tem uma 10 milímetros ela vai funcionar como uma 15 milímetros uma 30 milímetros vai funcionar como uma 45 milímetros então os ângulos de visão vão ficar mais fechados você vai ver um pedaço só da imagem quem faz Vida Selvagem esporte ou precisa de uma teleobjetiva e tal tem os sensores APS-C um grande trunfo porque eles multiplicam a distância focal uma 70-200-28 que era além de que eu tinha virava uma 140-300-28 o que era excelente para o cara que estava precisando de uma teleobjetiva mas em compensação uma sei lá 24-70 que tinha uma grande angular virava uma 35-105 eu perdia o grande angular então começou-se isso foi uma zona eu passei por isso eu migrei com as minhas lentes da máquina de filme para a minha câmera digital inicial que foi uma D200 se não me engano mas eu tinha uma 24-70 e uma 70-200 e quando eu fui com essas lentes para a D200 que era uma câmera acropada eu perdia 24 ela era uma 35-105 e uma 105-300 então para partes do que eu fazia era muito bom porque às vezes eu tinha que fotografar um artista que estava lá longe funcionava muito bem mas às vezes eu tinha que fazer uma cena muito grande uma paisagem ou alguma coisa e eu não conseguia abrir tanto assim então a gente vai ver eu esqueci de falar isso na outra aula eu falo aqui agora a gente vai ver que naquele universo de lentes que a gente falou ontem também tem lentes específicas para o APS-C lentes menorezinhas que conseguem projetar um círculo de imagem que encaixe perfeitamente nesse retângulozinho menor nesse retângulozinho verde olha o que tem aqui aqui tem uma uma comparação o lado à esquerda é o full frame 24 por 36 é o tamanho do filme normal de 35 milímetros antigamente olha o que ele vê do Cristo Redentor ele vê essa parte toda daqui quando eu pego uma APS-C você vai ver que tem várias tem umas cinco definições APS-C APS-H APS-A várias indicam o quanto de recorte do sensor você está tendo mas olha só quando eu pego essa que multiplica por 30% corta 30% ele corta um pouquinho e pega só uma margem uma parte da imagem então é como se eu estivesse usando uma tele um pouquinho mais longa quando eu estou com uma APS-C clássica da Nikon a Nikon usa esse do meio 1,5 vezes ele corta exatamente a metade da área então em vez de eu pegar o quadro inteiro eu pego só o miolo do quadro então é como se eu estivesse usando em vez de umas 50 milímetros é como se eu estivesse usando umas 75 milímetros isso causa uma confusão muito grande porque você vê as pessoas comprando 50 milímetros para usar com APS-C e fala assim ah eu estou com a mente para 50 milímetros ela fala não você está com uma 75 milímetros não tem o ângulo de visão de uma lente de 50 milímetros mas isso está caindo por terra porque agora você já tem lentes específicas para esse para esse formato e o 1,6 é o da Canon é mais agressivo ainda ela come 60% da área fica uma imagem menorzinha e ela pega mais fechada ainda como se você estivesse usando uma tele mais longa ainda então ela pega só um pedacinho da cena por exemplo a Nikon permite que lentes APS-C sejam utilizadas e vice-versa que você troque a baioneta permite que você use tanto um sistema quanto o outro então tem que tomar cuidado porque às vezes você pega numa lente numa câmera full frame e coloca uma lente APS-C você vai ver que vai ficar uma vinheta uma borda preta na imagem e só vai aparecer a meiuca do sensor ali você vê literalmente uma borda preta e só o meio do sensor funcionando particularmente essa é uma função que eu gosto muito particularmente essa é uma função que eu gosto muito da Nikon porque muitas vezes detalhe agora eu estava com uma 24-120 muitas vezes eu queria pegar alguma coisa que estivesse mais longe ainda então tem uma função nas Nikon que eu aperto um botão e ela cropa o sensor ela pode cropar quadrado APS-C ou então 16 por 9 ela cropa automaticamente o sensor então da minha 24-120 quando eu aperto um botão para cropar ela vai para 120, 60 180 quase 200 milímetros então eu consigo chegar mais perto ainda e faço a minha foto sem ter que ir me deslocando até lá então são funções que me ajudam muito a desenvolver o tipo de trabalho que eu gosto de fazer deixa eu ver se tem alguém com uma dúvida aqui rapidinho estou dirigindo vou ficar apenas ouvindo beleza sem problema Luizio então tem que tomar um cuidado e esse cuidado ele passa com a prática porque muitas vezes você tem que entender que o teu ângulo de visão não é exatamente igual ao que a lente está principalmente se houver essa troca de uma câmera full frame utilizando uma lente APS-C estão entendendo isso aí numa boa tá isso gerou uma confusão muito grande isso gerou uma confusão muito grande na cabeça das pessoas porque do nada surgiu mais uma segmentação na fotografia e as pessoas começaram a falar o seguinte olha APS-C não é bom capta menos luz é ruim não tem um desfoque não sei o que não tem a nitidez não tem o PC-4 não tem blá 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 e virou uma discussão absolutamente sem sentido não tinha sentido na época que surgiu e hoje então é que não tem sentido mais ainda havia diferença entre uma APS-C antiga e uma full frame moderna havia uma leve diferença mas a gente precisa entender pessoal e aqui no Brasil mais ainda é que as câmeras aqui talvez seja difícil de você ter essa realidade mas você vai ver lá fora Estados Unidos e Europa pode ser comum de você ter o fotógrafo que tem um sistema para produzir um tipo de imagem o cara é fotógrafo de vida selvagem ele quer comprar uma APS-C para poder multiplicar essas distâncias focais e poder fotografar mais longe ou ele é um fotógrafo de viagens ele não quer ficar carregando 750 mil quilos ele quer carregar uma câmera menor eu quase comprei uma APS-C e quando eu falei isso todo mundo falou meu Deus você vai comprar uma APS-C você não é um fotógrafo de APS-C e tal como não você minha vida inteira todas as fotos que vocês elogiaram provavelmente foram feitas com APS-C eu fotografei mais com APS-C do que com full frame talvez agora fez de pau a calma mas todas as fotos que vocês viram que passaram era todas não boa parte delas ali foram feitas com APS-C e no início havia uma 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 diferençazinha mas não significava que você estava fotografando com uma máquina ruim é a mesma coisa do celular é um tipo de câmera para um tipo de fotografia hoje sinceramente isso caiu por terra e a maior preocupação da galera que fotografa com APS-C ou full frame é o desfoque novamente eu vou bater no desfoque para mim desculpa a palavra mas uma gigantesca estupidez porque como eu falei eu não estou olhando para o desfoque nem nada e para compensar os fabricantes cientes dessa adição pelo desfoque os caras são adictos do desfoque as lentes APS-C elas tendem a ter a parte da tele a lente zoom a parte da tele um pouquinho mais esticada que é para provocar um desfoque maior ainda por exemplo a gente tem na full frame no sensor full frame a clássica 24-70 eu mostrei ontem na aula no APS-C você vai ter a 17-55 a 17-55 nada mais é do que uma 24-70 só que o problema deixa eu mostrar para vocês aqui na Nikon uma 17 vezes 1,5 vira uma 25 milímetros 25,5 está ali próximo do 24-70 agora uma 55 se eu multiplico por uma vez e meia dá 82,5 ela não para em 70 ela vai para 82,5 por quê? por que essa diferença é de 12 milímetros? lembra lá da primeira aula que eu falei que uma uma distância focal maior provoca uma pequena profundidade de campo então você força o desfoque ali do lado então normalmente nas lentes APS-C do zoom a parte de tele ela vai ser um pouquinho mais esticada para garantir esse desfoque na hora da foto prova disso é que a gente tem aí a D600 que está na esquerda é uma lente é uma câmera full frame e a D5200 é uma câmera cropável um sensor 50% menor e as fotos foram feitas com uma 50 milímetros em 1.4 e dá uma olhada na mesma distância tudo ali certinho bonitinho e dá uma olhada no nível de desfoque é ridículo eu falar isso mas dá uma olhada no nível de desfoque de uma APS-C para uma full frame é praticamente igual e nada se você chegar um pouquinho mais para perto ou usar uma teleobjetiva um pouquinho mais longa em vez de uma 80 usar uma 100 milímetros você vai alcançar esse desfoque tão igual lá quanto uma full frame então literalmente é e aí você vai alcançar e aí vai alcançar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto